Música O homicídio aconteceu na tarde dessa quinta-feira na Avenida Brasil, no bairro Menino Jesus 1. Segundo informações, a vítima estava sendo perseguida por dois indivíduos em uma moto, com cor e modelo não identificados. Música Segundo informações escolhidas no local, o jovem ainda adentrou no interior da Lung House, mas logo em seguida os indivíduos acabaram efetuando alguns disparos, que acabaram atingindo a porta da frente do estabelecimento. Alguns dos disparos atingiram a vítima, que acabou caindo e morrendo no mesmo local. Música Agora a Polícia Militar está no local, colhendo as primeiras informações. Música Até o primeiro momento aí, a Polícia Militar chegou no local. As informações passadas para nós, foi através do Copom ainda, que dois indivíduos em uma motocicleta chegaram até o local. O jovem, a princípio, estaria aqui na frente da Lung House, e já chegaram efetuando os disparos. Ele correu aí para o interior da Lung House, tanto é que, acho que os disparos acabaram acertando a vidraça e quebrou. E ele veio a óbito dentro do estabelecimento. Dá para se falar pelo tipo de crime que pode se tratar de uma feira de bombas e de traficantes? Olha, é uma coisa que não dá para ter certeza, até porque ele é um jovem bem conhecido da Polícia Militar e da Polícia Civil pela prática de crimes de roubo e tráfico. Talvez seja, sim, acerto de conta, mas não pode se descartar outras hipóteses. A Polícia Militar fez bombas aí, mas até o momento não encontrou essas hipóteses? Não, até o momento não. Conseguiu a identificação do mesmo? Olha, a identificação precisa ainda não, porque a Polícia Militar não mexeu no corpo ainda e não foi encontrado aí, ninguém repassou a documentação dele. Nós vamos aguardar a perícia chegar no local, ver se ele tem documentação com ele, senão a gente vai tentar contato com o parênteses aí para confirmar o nome completo da vítima. A Polícia Civil e a Polícia Técnica estão no local colhendo mais informações sobre este homicídio. A gente constatou pelo menos uns quatro disparos efetuados no local e metade disso pelo menos acertou a vítima ali. Aí ele estava muito ruim de ver no local ali escuro, a gente vai levar para olhar lá no IML, que é bastante popular aqui na região, finalizar o exame lá para ver todas as lesões dele. Parece que a agressão começou na rua aqui a princípio, né? Aí ele, em virtude disso, ele correu para dentro do estabelecimento ali e sofreu mais algum disparo lá dentro. O jovem foi identificado como Henrique Terce Cardoso, de 18 anos. Inclusive, ele já possui diversas passagens pela polícia. Este homicídio passa a ser investigado pela DHPP, de Sinop. As imagens são de Francisco Herbert, Francia e Vieira para o Sinop agora.